VIVIU NAQUELA TRISTEÇA E COMO VEU SEU CORAÇÃO ABRIU AS PORTAS DA GRADE E ME TIRANDO DA PESÃO PARA-SE EMBORA, CANARIM, PARA CANTAR NO SEU SENTÃO PARA-SE EMBORA, CANARIM, PARA CANTAR NO SEU SENTÃO CLUÍTICO COMO VENDA DO SEU COUCHO AJUSTO, ACÃO AKOU, REBERO灰 NÃO POR ESPÉRA Amorada Sobrando a floresta E alegrando Me amar Bem feliz Por ter voltado Na minha terra Amorada Viva o saco Amorada 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 Amorada